Noêmia reagindo aos comentários, querem ver? Então já dá um like aí, tá bom? E vamos aos comentários Aí a Moni Martins mandou um comentário falando Que é isso mulher? Você é louca? Isso é cabelo Por que você tá depilando seu cabelo? É, então, a intenção não era depilar o cabelo, né? Mas só que eu tenho uma costeleta que a danada vem aqui, ó Então ela mistura com os pelinhos do rosto E daí aconteceu isso, que eu passei o creme e ela saiu junto Não era a intenção, né? Tá respondido? Roger, que fofa, meu Deus, ó, que lindo Que dó dela, tem gente que fica falando mal dela É, realmente Mas quando a gente vai, assim, pro canal do YouTube, né? Que todo mundo vê A gente já, eu já sabia já que isso ia acontecer, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Não podemos agradar a todos Nem Jesus Cristo conseguiu, né? Então a nossa intenção é só ir gravando vídeo Dando as dicas que eu sei, ajudando as pessoas Obrigado, Roger Vocês mesmo que a gente faz esses vídeos Se vocês gostaram desse vídeo Dá bastante like aí Porque se atingir os 500 likes, mais ou menos A gente vai fazer o reagindo aos comentários 2, ok? Beijos, ajude aí, compartilha, se inscreva E até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!